Nesses pontos de aglomerações vemos muitas pessoas nas filas. Algumas usam máscaras, mas outras ainda insistem em brincar com a própria sorte. Flagramos algumas pessoas mais cuidadosas, mas outras mostram não se importar com o vírus invisível. Representando daqui mudar a ideia, dar uma situação melhor pra gente, porque do jeito que tá piora as coisas ainda mais, porque o pessoal não quer entender o que é as coisas, né? Tem uns que entendem, outros não. E os representantes daqui não fazem uma coisa, porque isso aqui é uma humilhação que a gente tá passando aqui. Nós estamos desde madrugada aqui na Quila, sendo humilhado aqui, uma humilhação muito grande, não é? Isso é difícil isso aí, na verdade. Quem melhora mesmo aqui em Pinheiro aqui, só deu na causa, né? O que o senhor faz pra se proteger do contágio? Na verdade, a gente, no dia a dia, a gente tem que se precaver das coisas, né? É, algo de gel, lavar as mãos corretamente, né? Tem uso de máscara e a distanciamento, pelo menos de 2 metros, de 1,5 metros a 2 metros, pelo menos isso. Eu tenho que usar a máscara. É, usar o gel e a máscara, né? Essas são as informações, nas imagens Eric Ramon, e a gente volta aos estúdios.